E aí galera, beleza? Eu sou o Fabinho e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o Fiat Pulse Audace. Acompanhe! Então galera, estamos com essa versão aqui do Fiat Pulse Audace. Esse aqui é um modelo 2023. E temos aqui a parte da frente dele. Então vou apresentar aqui. Faróis de LED. Temos o símbolo da Fiat bem grande. O badge da bandeira da Itália, remetendo ao logotipo antigo da Fiat. Temos os faróis de LED. É importante que a seta é halógena. Parte do farol alto e baixo é LED. Temos aqui as entradas de ar. Tem uma boa altura. Então bem interessante essa frente aqui. Temos a parte do capô. É uma frente bem alta. E interessante esse recorte. Então a frente é um pouco estendida. E temos o recorte aqui do capô do motor. Temos esse detalhe aqui, uma faixa de ponta a ponta. Acompanhando aqui a frente do Fiat Pulse. Temos aqui a parte dos parabrisas, esguichos. E um recorte aqui nessa parte superior. O parabrisa não é tão inclinado. Eu estou com o meu amigo Leonardo. Ele está com esse carro e está disponibilizando para a gente. Leonardo, o que você achou aí dos faróis? Você dirigiu o carro por alguns dias, né? Os faróis full LED dele é muito bom, Fábio. O farol baixo, ele abre bem. Então ele tem uma boa capacidade de iluminação de largura. E no meio também, ele é um farol que tem uma boa luminosidade. E, Léo, a frente dele? Assim que a gente mora, o Leonardo mora em Santo André e eu sou da cidade de Mauá. Aqui o grande ABC, as ruas não são muito boas, né? O que você achou da frente aqui, a altura dele? Excelente, Fábio. Para transpor os desafios da cidade grande, do ABC aqui, é muito bom. Ele tem uma boa altura para poder enfrentar as valetas, as rampas de garagem. Muito bom. Então o carro está aprovado em sentido de altura para uso urbano, né? Sim, sim. A gente vai dar uma voltinha depois, galera, e mostra para vocês aqui a região do Parque São Vicente, está com as ruas bem esburacadas. Vocês vão conseguir estar avaliando aí, não sei se o vídeo vai transmitir, mas vocês vão ver o carro se locomovendo. Indo aqui para a lateral do carro, começando pelas rodas, freio a disco, 1956016. Temos aqui uma boa altura, cerca de um palmo, acabamento da caixa de rodas. Tem essa peça de plástico, vai de ponta a ponta. Vindo aqui na parte traseira, freio a tambor, quatro parafusos, a mesma medida, 1956016. Pneus da Pirelli P1, bom acabamento da caixa de rodas. Temos um bom vão central. Vindo aqui a parte das maçanetas. Detalhe aqui, chave e abertura através do botão. Temos os retrovisores nessa versão na cor preta, com repetidor de seta. O detalhe aqui do acabamento das calhas. Coluna central em preto fosco. Temos aqui o rack de teto. O teto nessa versão não tem teto solar, apesar que nenhuma versão do Pulse até o momento não tem. Anteninha de teto. Uma lateral muito bonita. Você teve alguma raspada, Léo, no meio do carro? Algum vão em valeta, lombada, esses dias? Não, não, Fábio. Eu moro ali próximo do centro de Santo André. Tem muita lombada, muita valeta. O carro passa com extrema facilidade. É interessante dizer que, além dele ser alto, a suspensão dele transmite robustez, transmite resistência. É um carro que você passa pelos buracos e ele mostra que ele está firme. Então é um carro, realmente, o uso urbano perfeito, né? Sim, para o uso urbano, excelente. Muito melhor do que você andar com um hatch baixo, sedã baixo. É muito bom para a cidade. Olha, galera, na parte traseira. Traseira bonita. Lanternas parcialmente em LED. Detalhe legal que ela é dividida, duas seções. É o vidro traseiro bem inclinado. Temos aqui uma espécie de aerofólio. A parte da palheta, bem pequenininha. Temos o Blacklight, desembaçador, escrita Pulse, Audacity Turbo 200. Temos a câmera de ré, parte da iluminação. O logo Fiat. Na parte inferior, sensor de estacionamento traseiro. Interessante que são quatro. Temos aqui as saídas, imitando umas saídas de ar, de escapamento. São duas. Uma boa, um bom ângulo de saída. Temos a parte de escapamento. E essa parte aqui é prateada. Bem interessante. Temos aqui a abertura. Olha, galera, essa versão é um botãozinho, tá? Que a gente usa para estar abrindo. Um bom acabamento. A parte aqui fica exposta um pouco a lata, mas tudo bem encaixado. Detalhe aqui do porta-malas. Temos um tampão, cordinha. Um bom porta-malas. Ele é um pouco profundo. Os ganchinhos top tether. Temos aqui ganchinhos para sacolas e iluminação. Mostrando aqui um pouco o estepe. Estepe temporário. Este aqui, 1, 2, 5, 80, 16. Tudo bem encaixadinho. Temos ali o triângulo. E a parte das chaves de roda fica embaixo do estepe. Então, bem acabado, viu? Bem protegidinho aqui. Bem interessante. Leonardo, o que você achou do porta-malas? Na medida. Para um casal com pouca bagagem, ele atende perfeitamente. Dá para levar a cadeirinha de praia. O guarda-sol vai na frente, que não cabe aí. Mas é muito bom. Então, tem um espaço aí. Você, na sua família, são duas pessoas. É um carro que atenderia, atende tranquilo, né? Perfeitamente. E que é a sua opinião, Léo? Eu vi alguns comentários do pessoal falando que essa traseira é um pouco inspirada no Argo. Mas o que você tem a dizer? Você acha que parece ou não? Eu acho que ele tem a personalidade própria dele. Uma traseira bonita. Acho que tem um design moderno. A assinatura de LED dele é bem bonita. No geral, assim, é que gosto é gosto, né? Mas eu achei o carro bonito. Então, é isso, galera. Essa aqui é a traseira do Fiat Pulse. Desse lado, galera, temos aqui o tanque de combustível. A mesma medida de roda, o acabamento da caixa de roda. Não temos muitas diferenças do outro lado. Olha, galera. Vou mostrar aqui também a abertura do Fiat Pulse. Aproveitando para demonstrar a chave, tá? Temos aqui a abertura do porta-malas. Acionamento remoto. Parte de luz. E abertura e destravamento. Chave no meu bolso. Para estar abrindo ele, ó. Só encostar. Você abre. Já está fechando o botãozinho. Vamos estar abrindo aqui. Vou mostrar o espaço traseiro. Temos aqui a borracha dupla. Detalhe do vidro elétrico. Um porta-objetos aqui. Um mini porta-garrafas. Uma saneta prateada. Um ótimo espaço interno, tá, galera? Temos aqui uma saídinha USB tipo A. Um porta-objetos. Bancos muito bonitos. O detalhe, ó. Tecido. Uma costura branca. Um detalhe aqui. Três encostos de cabeça. Três cintos de segurança. Detalhe aqui do tampão. Temos iluminação na parte traseira. Bem como alça de teto. A iluminação é halógena. Um bom espaço. E temos aqui um porta-mapas. Léo, o que você achou do espaço traseiro? Acredito que você não tenha usado, né? Mas, aparentemente, é um espaço muito bom, né? Sim. Para um casal ou viajar quatro pessoas, vai tranquilo. É uma coisa legal de se dizer hoje. O banco, né? Ele tem uma espuma bem macia. É um carro bem confortável. É aliado com a suspensão, que é bem macia, mais as espumas do banco. Você tem um resultado legal para andar na cidade e na estrada. Ah, então, galera. Aí, ó. Então, o carro me surpreendeu. Não conhecia o Fiat Pulse, mas achei bacana. Achei legal. Isofix. Cadeirinha. E, aparentemente, um bom espaço aqui. Para você que tem família. Eu tenho 1,81m. O banco está regulado para nós. O Leonardo tem mais ou menos a minha altura. Então, sobra um bom espaço aqui. Então, dá para ir um adulto e uma cadeirinha, tá? Três adultos ficam um pouco apertados, apesar que tem um espaço bom aqui devido ao túnel. Mas está aprovado aqui. Ó, galera. Mostrar esse lado aqui. Mesmo vale. O detalhezinho na porta. Maçaneta, maçaneta, vidro. O bom espaço interno. E o detalhe aqui, o acabamento dos bancos. Bem interessante esse detalhe destacando a costura. O legal, galera, é que o banco, essa parte de baixo, vem até quase a lateral da porta, tá? Só apenas nesse detalhe aqui, que não consome tanto. Mas temos aqui, ó. Até o encaixe para o cinto, para ele não ficar batendo. Então, bem interessante esse detalhe aqui. Mostrar o lado, a parte dianteira. Então, temos aqui o detalhe das borrachas, acabamento de porta. Temos aqui o espaço para garrafa, porta-objetos, vidro elétrico, maçaneta prateada. Temos aqui um bom espaço, ele bem alto. Porta-luvas, achei ele bem profundo. O airbag, controle do ar, bem legal que ele segue aqui o acabamento. O pessoal fala do desalinhamento do porta-luvas, mas eu não vejo nada de outro mundo. Não é 100% perfeito. Detalhe, acabamento do trilho do banco. Regulagem do banco para frente ou para trás. Airbag. Encosto de cabeça, bem confortável, tá? E tem todo um design. O banco, bem interessante, esses vincos. Costura branca. Bem legal. Temos aqui um descanso de braço. E aqui a parte do parasol. Não tem iluminação. E temos aqui também a alça de teto. Ó, galera. Eu vou fazer um teste aqui a partida remota, tá? O carro está travado. Vou dar dois cliques aqui. Ó, galera. Ele deu... Está ativado, tá? Ó, o motor ligado. Não sei se vai conseguir ver ali. Mas o carro está em funcionamento. Agora eu vou estar abrindo ele. Acessando ele aqui. E está em funcionamento. Só que, galera, ele pede para estar ativando aqui através do botão Start Engine Stop. Agora ele desbloqueou. E, em teoria, eu posso estar movimentando o carro. Então, é bem interessante esse recurso. Aproveitar, galera, para mostrar aqui o volante, tá? Temos trocas de borboletas. Temos aqui a parte do piloto automático, tá? Não é a CC. Temos a parte da mídia. Temos aqui atrás do volante. Então, galera, aqui a gente tem troca de volume e troca de faixa de som dos dois lados aqui do volante. Temos aqui o botão Start Engine Stop. O painel, essa versão, ele é de ponteiro. E temos uma parte digital centro. É bem completinho, tá? Temos ali o velocímetro, RPM e a parte do computador de bordo. E aqui, temperatura, mais tanque de combustível. Olha, galera, a gente está fazendo aqui, ó. Então, tem a parte do turbo, potência. E... Do lado, força G. Força G. Pressão de pneus, ó, bacana. O tempo de uso do motor. Temperatura do óleo, bem interessante, quem tem carro turbo. Temperatura de transmissão. Interessante também essa informação e a revisão. E tensão da bateria. É bem difícil ter esse recurso nos carros hoje em dia. Então, vocês fazem a troca tudo por aqui, tá? Referente ao computador de bordo. Temos aqui a multimídia. Ela não é fixa, tá? Ela é... Ela é solta do painel. Então, ela... Consegue acessar a parte traseira. É uma posição mais alta, ó. Referente ao painel. Bem interessante. Temos aqui diversas funções, como Apple CarPlay, Android Auto. Conseguimos estar controlando o ar-condicionado, ó, por ela. No caso, aqui ele está desligado. Nós conseguimos estar fazendo o ajuste. E o bacana, galera, ou eu faço o ajuste aqui nos comandos, que são botões, tá? Bem prático isso. Não é nada touch screen. Ou nós fazemos aqui via botões. Então, facilita bastante. Aproveitando aqui também, galera. Temos uma parte da multimídia, né? Volume, ligar e desligar. Controle de tração. Travar as portas. Então, é bem interessante essa parte aqui do Fiat Pulse. Temos aqui saída de ar. Temos o controle dos faróis nesse comando. E desse lado temos a parte do limpador e do para-brisa. O ajuste do volante é somente de altura. Não tem profundidade. Temos a parte inferior aqui, ó. Os pedais. O acabamento da porta. Demonstrar para vocês. Temos os vidros elétricos. Retrovisor. Retrovisor com rebatimento. Regulagem dele. O detalhe aqui do acabamento imitando uma fibra. Vai de ponta a ponta. Todo o painel. Bem como essa parte prateada. Inclusive, vem até aqui, ó. Então, vem de ponta a ponta. Temos um detalhe legal, galera. Esse fechamento aqui, ó. Da parte do retrovisor. Fica certinho aqui. Twitter. Temos aqui o espelhinho. Controle do plafond dianteiro de luzes. Então, temos aqui o traseiro também, ó. Tem a alcinha, ó. Bem legal. Só não tem aqui. E temos aqui também, ó. Na traseira, tanto desse lado, como na traseira desse lado. Bem interessante. Cinto com regulagem de altura. Ó, galera. Aqui na parte central temos duas USB. Uma tipo C e uma tipo A. Carregador por indução. Sendo que tem a ventilação. O câmbio CVT. Simulando sete marchas. Tem o detalhezinho da Fiat. Ó, bem legal, ó. Ela aplica em todos os seus carros. O câmbio, ele tem trocas manuais. Então, consegue estar jogando D. E trocando aqui, ó. Pra cima e pra baixo. Então, bem interessante. Freio de mão comum. Dois porta-copos. Um porta-objetos. Temos aqui um descanso de braço. Bem legal. Profundo. Pequeno, mas cabe alguma coisinha. E no volante, galera, o mais interessante é esse botãozinho Sport, ó. Então, você clica ali. Ó, Sport ativado. Então, tem uma melhoria aqui no desempenho do carro. Ele tem piloto automático. Também não é o adaptativo, mas ele tem. Ah, então aqui controlamos, né? Aqui, esse exceto a velocidade. Ah, galera, então bem interessante, ó. É completinho essa parte. Leonardo, o que você achou aqui da ergonomia? Parte de botões. O que você achou desse carro por dentro? Olha, a parte de botões, começando ali pelo volante, poderia ser melhor. Tem muito botão no volante. Porém, pra controlar o som, você tem que usar os botões atrás do volante. Pela quantidade que tem, eu acho que poderia controlar na frente mesmo, né? Não tem essa necessidade. No mais, é um carro que tem uma ergonomia fácil, né? Tudo tá na mão, tudo concentrado aqui no console. É um carro bem, assim, pensado pro conforto. A multimídia, o que você achou? Você gostou? Eu gostei. Ela tem o Apple CarPlay sem fio. Não apresenta travamento. Sempre que eu ligo o carro, ela já inicia automaticamente. toca a música que eu tava ouvindo por último, já carrega o mapa nos navegadores com facilidade. Muito boa. Tem uma resolução legal também. No sol, no dia ensolarado também, não tem dificuldade alguma pra tá fazendo a leitura da tela. O ar-condicionado, você achou que tem um desempenho bom? Excelente. O ar-condicionado, como eu te falei, geralmente eu uso a partida remota quando eu tô chegando no carro. Então, tô num quarteirão, mais ou menos, um quarteirão assim, vamos dizer, uns 400 metros. Eu já ligo ele remotamente e é o tempo de eu chegar e aquele vapor, aquele bafo do calor, ele já tratou, né? Então, é muito eficiente mesmo esse ar-condicionado dele. E a questão do botãozinho esporte aqui, o que você achou? Dá diferença, hein? Ele muda o mapa do câmbio e do acelerador. O carro fica bem mais esperto, você pisa, ele responde e assim, nem lembra um CVT. Porque geralmente o CVT, você pisa, o carro grita e leva um tempo pra responder. Não, no modo esporte ele já pisa, responde na hora. O conforto dos bancos aqui, você gostou? Macio. Macio? A espuma é bem macia. É um banco alto, né? Então, é um banco que você, parece que você tá sentado numa cadeirinha. Poderia abraçar melhor, né? Poderia ter uns braços laterais pra fixar você melhor no banco, mas não é a proposta dele, ele não é um carro esportivo, né? Mas pro dia a dia, pra proposta dele, cidade, estrada, é bem confortável. E, ô Léo, a questão da visibilidade, por ser um SUV? Muito boa, muito boa. Porque você fica no alto, né? Sim. Então, você tem uma visibilidade legal, os vidros, eles têm uma boa altura. É só um pouco que é ruim o vidro traseiro. O vidro traseiro, ele é bem pequeno, porém você tem sensor de ré, você tem câmera, a câmera de ré dele tem duas visões. Então, isso facilita bastante na manobra. E o legal é que as linhas são móveis, né? Isso, ela acompanha. E a outra visão seria aqui, né? Isso, aí você consegue encostar bem cirurgicamente pra fazer a manobra. E é uma posição muito boa, né? Ficar no alto, ó, resolução boa também. Enxerga bem. E bem interessante. O legal também, galera, até aproveitando esse ponto da câmera de ré, ele tem um espelho titular, né? Vai demonstrar aqui, ó, vou conectar ré. Ali, galera, ó. Ele desce um pouquinho. Voltar para o D, ele sobe. Então, ajuda na manobra, além do que da câmera e também tem o sensor, tá? Então, é completinho aqui. Essa parte de manobra aparece aqui no painel, ó. Só sensor traseiro. E aqui, galera, tem a indicação da marcha, tá? Então, vamos ali na ré, deixa eu pôr no neutro, ó. D. Aqui no caso aqui tá no esporte, né? Vamos passar aqui pro D. Até muda, fica uma bandeirinha ali quando você passa para o esporte, ó. Ah, galera, o recurso bacana, ó, é o ar-condicionado. Ele tem uma saídinha aqui, que ele joga quando você usar o carregador por indução. Então, ajuda a estar resfriando. Você chegou a usar, Léo, essa função? Usei, eu fiz uma viagem de ir de volta de 400km. Usei o carregamento por indução, muito bom. O celular sempre estava em 100%. E o ar, ele... Com a saída de ar em cima do celular, o celular não superaqueceu. Então, eu estava usando o Apple CarPlay sem fio, recarregando, usando o Google Maps, ouvindo música, e o celular não aqueceu. Não aqueceu, ficou super... Você pegava ele, ele estava até geladinho. Ah, muito bom isso, então, né? Detalhezinho aí que faz a diferença. Hoje os carros tudo depende dessa conectividade com o celular. E você tendo essa saídinha aqui, ó, ajuda, hein? Quando não tem, né, eu já precisei pegar o celular e colocar ele na saída de ar para dar uma esfriada, porque ele aquece tanto que começa a travar, né? Então, eu acho que todos os carros deveriam ter essa saídinha para dar uma aliviada no calor do celular, cara. Sim, bem interessante mesmo. É um detalhezinho aí que conta uma vantagem aqui para o Fiat Pulse. Ó, galera, a abertura do motor se dá através dessa chavinha, tá? Ó, galera, a abertura, como eu disse no início do vídeo, tem um recorte. Temos aqui o capô. Não temos manta acústica. Temos uma varetinha. Então, galera, temos aqui, ó, o motor T200 da Fiat. Temos 130 cavalos, né, Léo? Acho que no álcool, né? 125 na gasolina. E de torque, cerca de 20 Nm, mais ou menos, né? Acho que é 20,5, né? Eu vou colocar na descrição, galera, os números exatos para vocês, tá? Leonardo, o que você achou do desempenho desse carro? 1.0 turbo, 3 cilindros, o que você gostou nele? Ah, o carro anda muito. O carro, na cidade, eu já dirigi motores, outros carros com motores turbo 1.0. E, na minha opinião, esse, na cidade, é o que anda mais. Aliado com o câmbio CVT, ele responde rápido. Enfim, é o carro que anda bem, anda muito bem. Na estrada, ele vai legal, mas eu acredito que por ser alto, né? Ele tem um porte de SUV, SUV pequeno, né? Ele já é ok. Ele é um carro econômico, então, eu fiz uma viagem no etanol, com o ar-condicionado ligado, andando sempre no limite das vias. O carro fez 12 pontos, entre 12.5 e 12.9. Então, é um motor excelente, muito bom. E a gente fez um testezinho, uma retomada muito boa, né? Sim. Nem parece um CVT, eu achei muito legal esse fato dele simular as sete marchas. E tem uma... você pisa, ele responde. Eu até comentei com o Léo que parece que ele tem o shift power, né? Responde muito rápido o acelerador. Achei muito interessante desse motor. E não tem tanta vibração de três cilindros, não sei se você teve essa mesma sensação. Não, não. Ele não lembra o comportamento de um três cilindros, não. Eu já tive outro carro com câmbio CVT. E esse câmbio aqui dá de 10 a 0 no outro carro que eu tinha. Ele não patina tanto quanto um CVT tradicional. Então, você pisa, ele responde. É um carro que o funcionamento dele parece muito, se assemelha muito com o câmbio automático. Sim. Né? Isso é muito interessante. Com o benefício do CVT, que é uma condução sem tranco, uma condução sempre com giro lá embaixo. Sim. A 120 km por hora, ele não está nem 2.000 RPM na estrada. E eu não sei se você percebeu, Léo, quando a gente está batendo um papo, eu achei muito bem construído o motor, né? Bem encaixado as peças, ó, fácil acesso, ó. Exatamente. Me surpreendeu esse motor da Fiat, viu? É, olhando aqui, é um motor compacto. É um motor que a manutenção básica está fácil de fazer, né? Você solta três parafusos aqui, você já pode trocar o filtro de ar. O acesso aos líquidos, né? De arrefecimento, para-brisa, óleo do freio. Me surpreendeu. A parte aqui do motor presa à carroceria também. E, galera, é bem compacto, né? Por causa dessa parte dianteira, mas cabe aqui tranquilo no motor, ó. Bem otimizado, né? Uma frente talvez mais curta e distribui talvez para dentro do carro a parte aqui do espaço. Ó, galera, eu vou demonstrar aqui para vocês a parte da assinatura de LED. Bacana, um LED contínuo, de ponta a ponta. Muito bonito, apesar de estar de dia. Talvez no vídeo não demonstra tanto, tá? Mas fica legal, chama bastante atenção. O Léo agora vai pisar no freio. Ó, galera, temos aqui ligado desse lado. Temos a parte do brake light. Temos também aqui, ó. Então fica, chama bastante atenção. O Léo ligou agora a parte da ré. Bem interessante. Temos aqui também, ó, o detalhe da iluminação das placas, ó. E por último, o piscalerta. Vou demonstrar para vocês. Temos a parte do piscalerta desse lado. E desse lado. Tão terminando aqui, uma assinatura muito bonita. Ó, galera, demonstrar a parte dianteira. Temos aqui a assinatura em LED, bonito também. Temos um detalhe aqui, ó, LED Technology. Dos dois lados, ó. Bonito. Apesar de estar de dia aqui, mas chama bastante atenção. O Léo agora vai ligar o piscalerta. Ó, temos o piscalerta ativado. Ele reduz um pouco o DRL, tá? Então, lâmpadas halógenas. Agora ele vai ativar o farol baixo. Ó, galera. Então tá só o farol baixo aqui. Desse lado. Então ele tem três sessões, né? Duas para o farol baixo, uma para o alto. Vale o mesmo desse lado aqui. E por último, ele vai ativar o farol alto. Então fica bonito aqui. Então essa é a assinatura dianteira do Fiat Pulse. Ó, galera, a gente vai dar uma volta aqui com o carro, tá? Ele tá com o ar-condicionado ligado. Ali, ó, função do celular carregamento por indução. E tá com a ventilação, tá? O ar-condicionado funcionando bem. Bacana, né, Léo? Dia... Tá a 29 graus. Então tá refrigerando bem. Então temos aqui, ó. A gente acabou de ligar ele, né? Cerca de 20 graus aqui. Tá com a ventilação boa. Agora, galera, a gente tá andando aqui no ABC, né? Cidade Mauá. A gente vai pegar aqui uma rua que eu sempre passo com o VIRTU. Sempre uso como teste. E vocês notem, galera, o carro. Ele absorve bem, né, Léo? Os balanços na rua, né? Buracos, né? Sim, ele passa tranquilo nos buracos, nas emendas, nessas valetas, né? Eu frisei bastante durante essa gravação a questão de valeta, porque o meu carro, ele é mais baixo, né? Então eu sofro bastante com isso. Se eu não tomar cuidado, eu bato a frente do carro e arranha para-choque. E com esse carro aqui, você não tem esse tipo de problema. Ah, galera, então anda... Supera muito bem, ó. Outra valetinha que eu sempre passo com o VIRTU. E o VIRTU tem que passar muito devagar. Aqui, ó, ele dá uma chacoalha para a carroceria e pronto. Jogou para a esquerda, jogou para a direita e já estabilizou. Então, muito bom. As ruas aqui do Parque São Vicente, tá bem esburacado, ó. Ele tá absorvendo bem. O celular treme um pouco, mas não tanto se eu estivesse fazendo o mesmo vídeo com o VIRTU, por exemplo. Ó, aqui tem bastante buraco, ó. É, uma outra coisa é o silêncio, né? Você vê que todo o trajeto a gente não escuta o barulho do carro, né? Exato. Então foi isso, galera. Esse aqui foi o teste aqui do Fiat Pulse, versão Audacity T200, modelo 2023. Carro bacana, bonito. Agradecer meu amigo Leonardo, mais uma vez participando aqui no canal, trazendo essa oportunidade de estar testando esse carro da Fiat. Leonardo, sua opinião final. É aprovado ou não o Fiat Pulse Audacity T200? Aprovado ou não o Fiat Pulse Audacity T200? Aprovado o carro. Gostei do carro. Ele tem uma altura boa em relação ao solo, uma suspensão macia, um motor que anda muito na cidade, econômico. É, eu acho que pro cenário urbano, que você tem buraco, valeta, rampa, esse carro tá muito bom. Tem muita gente que fala que esse tipo de carro, esse modelo de carro é um SUV de shopping, né? Um SUV Nutella. Mas, hoje, rodando aqui no ABC, nessas estradas buracadas, fica mais clara a proposta desse carro. Esse carro não é pra ser off-road, pra você encarar uma lama, andar junto com o jipeiro. Esse carro, ele é um SUV pra encarar a cidade, pra encarar as rampas, buracos, subidas íngremes. Mas, essa é a proposta do carro. Então, ele atende muito bem, né? Então, resumindo, olhando a proposta, olhando a realidade de uso dele, eu aprovo sim esse carro. Então, foi isso, galera. Essa aí foi a opinião do Leonardo. Então, obrigado, Leonardo, mais uma vez, participação aqui no canal. Eu que agradeço, Fábio. Sempre um prazer estar aqui, agregando valor ao canal. Então, foi isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri